Olá, seja bem-vindo ao terceiro dia deste mês dedicado a São José. Neste dia meditamos São José, Esposo de Maria e Pai do Messias. Rezemos juntos. Oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó glorioso São José, Esposo da bem-aventurada Virgem Maria e Pai de Jesus, tu que foste escolhido por Deus para ser o Pai do seu Filho, amando-o, protegendo-o, ensinando-lhe o caminho reto, a justiça, o trabalho e o amor, pedimos-te que nos acompanhes na nossa oração e durante este dia, fazendo-nos crescer na confiança e na humildade, a fim de saborearmos a alegria de sermos filhos muito amados do Pai. Intercede junto de Jesus por todas as nossas intenções e necessidades e por todos aqueles que mais necessitam da misericórdia divina. Amém. São José, valei-nos. Do Evangelho de São Lucas. Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe, Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hades de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vais chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Oração. Salve, José, cheio de graça. O Senhor é contigo. Bendito és tu entre todos os homens e bendito é Deus, que te escolheu para seres o pai do seu filho, Jesus. São José, esposo de Maria, roga por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dos escritos de Santa Teresa do Menino Jesus. Pedi também a São José que velasse por mim. Desde a infância tinha por ele uma devoção que se confundia com o meu amor à Santíssima Virgem. Todos os dias recitava a oração. Ó São José, Pai e Protetor das Virgens. E assim foi sem temor que empreendi a longa viagem. E a tão bem protegida que me parecia impossível ter medo. Oração final. São José, alimentados com a palavra de Deus, à qual eras decido e fiel na escuta e prática da mesma, faz-nos, com a tua ajuda e intercessão, capazes de escutarmos a sua palavra e, com ela, iluminarmos as nossas atividades e relações para sermos portadores da boa nova de Jesus. Isto te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha de São José Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendem-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rugai por nós. São José, rugai por nós. Ilustre Filho de David, rugai por nós. Glória dos Patriarcas, rugai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rugai por nós. Guarda Puríssimo da Virgem, rugai por nós. Pai Nutrício do Filho de Deus, rugai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rugai por nós. Chefe da Sagrada Família, rugai por nós. José Justíssimo, rugai por nós. José Castíssimo, rugai por nós. José Prudentíssimo, rugai por nós. José Fortíssimo, rugai por nós. José Obedientíssimo, rugai por nós. José Fidelíssimo, rugai por nós. Espelho de Paciência, rugai por nós. Amante da Pobreza, rugai por nós. Modelo dos Operários, rugai por nós. Honra da Vida de Família, rugai por nós. Guarda das Almas Virgens, rugai por nós. Defesa das Famílias, rugai por nós. Alívio dos Miseráveis, rugai por nós. Esperança dos Doentes, rugai por nós. Advogado dos Moribundos, rugai por nós. Terror dos Demónios, rugai por nós. Protetor da Santa Igreja, rugai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por admirável disposição da vossa providência, vos dignaste escolher o bem-aventurado São José para esposo da vossa Mãe Santíssima, fazei que mereçamos ter no céu como advogado aquele que na terra veneramos como protetor. Por nosso Senhor. Foi muito bom estar convosco neste dia. Até amanhã, se Deus quiser.